Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vlog no canal, dessa vez um vlogzinho conversando com vocês. Já tá me dando vontade de espirrar logo no início, só pra me ferrar, mas acho que já passa pra mim não ter que cortar. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim conversando com vocês, se eu não me engano fiz um lá no início do ano, não me lembro de ter feito outra. Pra dar um parecer aqui sobre o que tá acontecendo no canal, eu fiz alguns vídeos que acabaram flopando, ou melhor, as minhas ideias acabaram dando errado que eu tinha aí pro canal há uns meses atrás, que eu tinha pensado em fazer algumas coisas diferentes e acabei não conseguindo. Então esse vídeo é sobre isso, pra quem curte o canal bastante, então é uma conversinha com vocês, deixem nos comentários o que vocês quiserem deixar, perguntar e tal sobre o futuro do canal e tais dúvidas que surgirem aqui durante o vídeo. Primeiramente, estamos tendo apenas um vídeo no canal, por enquanto eu tinha mudado, tá passando a porcaria de um caminhão aqui, não sei se dá pra vocês escutarem, eu tinha mudado o esquema de vídeos no canal, tava tendo dois vídeos por dia, cada vídeo de 15 minutos. Os vídeos estavam indo bem, estavam indo muito bem até, mas daí veio a série de Dark Souls 3 Madconvengers, que é basicamente uma série de um jogo novo, completamente novo, e eu sei que vocês que estão aqui no canal há mais tempo, a maioria esmagadora dos vídeos do canal tem mais de 40 minutos, ou pelo menos no mínimo mais de 30 minutos, que é um vídeo explorando tudo, falando bastante coisa, vendo cada detalhezinho ali do jogo, lutando, 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 né, sofrendo, porque Dark Souls é sofrimento, e acabei voltando com isso e deixando só um vídeo por dia. E vocês estão gostando muito, tá dando muito resultado, muita visualização, muito like, por aí vai, agradeço demais, então vai continuar assim, pelo menos durante a série de Dark Souls 3, não sei na próxima série que vamos ter no canal, porque eu também não sei exatamente qual a próxima série que vai ter no canal. Teve uma enquete aí, perguntando, que acabou ganhando o Batman Arkham Origins, eu tentei jogar o Batman Arkham Origins e gravar, ao mesmo tempo o jogo não funcionou, travava na cutscene inicial, simplesmente quando acabava a cutscene inicial, o jogo travava, se eu tivesse com o OBS com o jogo aberto, então eu não consegui fazer o Batman Arkham Origins. Devo trazer o Batman Arkham City, não, perdão, Batman Arkham Zylo, que é o primeiro jogo da trilogia aqui para o canal em algum momento, prometo para se substituir a série de Dark Souls, aí eu não sei, deixem nos comentários se vocês gostariam de ver a série de Batman Arkham Asylum aqui, que é o jogaço, simplesmente vou estar jogando ele no nível mais difícil, obviamente, porque é uma das características do canal, sempre jogar as coisas no difícil a partir de agora. Teve algum, um ou outro jogo que eu acabei não jogando no difícil no canal, mas foram raríssimas exceções, normalmente jogos FPS, que aí realmente eu sou bem ruimzinho, principalmente jogos FPS offline, daí sim sou bem ruizinho como o Dishonored. Ah, o Dishonored 3 normalmente vai bem nas pesquisas, talvez eu traga em algum momento, só para a gente completar a trilogia de Dishonored aqui no canal. Eu tinha falado que eu ia trazer guias de platina para o canal, só que eu tinha falado o Return by a Mutant, só que os dois jogos foram uma porcaria, caria, meu Deus do céu, o Return foi muito ruim, muito bugado, me desanimou muito, tanto que até hoje eu larguei a mão dele, eu ia platinar esse jogo, mas acabei largando de mão muito dele, cansei, não quero mais saber desse jogo, e Biomutant também, meu Deus, Biomutant é muito ruim, tanto que eu arreviu com a nota mais baixa aqui no canal, Biomutant, puta decepção, é o nosso querido Biomutant. Daí acabou não tendo séries de guia de platina aqui no canal, talvez tenha do The Ring, ou provavelmente terá, que é o The Ring, eu quero fazer tipo 100 vídeos do The Ring, se der para fazer, que eu estou muito hypado com esse jogo, espero que dê muito certo, talvez Salt and Sacrifice também tenha, meu Deus, meu cabelo está horrível, eu vou cortar ele hoje, então, né, meu Deus do céu, Salt and Sacrifice talvez também tenha guia de platina, que também é um jogo que eu gosto muito, esse ano e ano que vem eu passei diversos jogos souls-like, alguns já floparam, alguns que já saíram aí recentemente, então eu acabei nem trazendo, nem pensando em trazer, espero que alguns de, algum dele, em plaque, funcione, e que não seja só o Mortal Shell, que seja um souls-like genericão, que tem que ser aí no canal, também, porque o canal, o nome do canal é Nathan Souls, mudou aí recentemente, então é um canal focado em souls-like, sim. Outra coisa que eu mudei recentemente no canal, é a questão de vídeos no final de semana, ou seja, eu já fiz uma enquete para vocês, que é se vocês assistiam vídeos no final de semana, vocês colocaram muito pouco, muito pouco, então, né? Então eu não vou acabar colocando vídeos longos nos finais de semana, provavelmente vão ser vídeos mais curtinhos, e vlogs, provavelmente. Como está sendo nesse final de semana, eu vou ver o feedback de vocês aí. Então, se você está gostando assim, já deixa o like, isso dá uma bela de uma ajuda no canal, e para mim saber que vocês estão gostando desse estilo, por isso que eu não vou acabar trazendo as séries principais do canal nos finais de semana, porque realmente elas teriam menos visualizações, acabar que daí vai dar aquela desanimada na série, porque às vezes a pessoa perde um episódio, daí ela acaba deixando para ver depois, daí a série fica lá andando devagar, daí depois que ela sobe de novo, então eu acho melhor fazer assim, cargo durante cinco dias na semana, que seria de segunda à sexta, a série principal, que no momento é de Dark Souls 3, mod com Vengeance, que vai ter o cardzinho aqui, para vocês assistirem, para quem não viu ainda, conselho de mais um jogo fenomenal, é praticamente outro jogo, como se fosse um Dark Souls 4 até. Lives na Twitch, eu não me lembro de ter avisado para vocês, que eu mudei o horário das lives, está acontecendo das seis da tarde, às nove da noite, ou até às nove e meia, isso varia um pouco, de segunda à sexta, todo santo dia, às vezes tem um diazinho ou outro, que eu não tenho, por motivos técnicos, às vezes minha internet cai, porque eu estou com um problema estranho da internet, que quando eu ligo o meu Playstation, e ele está usando a internet, tipo, se eu estou baixando um jogo, ou jogando um jogo online, ao mesmo tempo que eu estou com o PC ligado, a internet cai, belo serviço de internet, daí acaba não tendo live, mas está tendo sempre live, das seis às nove da tarde, de alguns jogos, isso varia o jogo que eu estou jogando, no momento a gente estava jogando, jogamos o COD, jogamos um pouquinho de Smite, também Final Fantasy XV, a gente acabou jogando bastante em live, agradeço demais todo mundo, que tem assistido as lives, as lives estão indo muito bem, estão com uma média de público bem legal, bem acima do que tinha antigamente, obviamente menor do que tinha aqui no YouTube, mas eu não pretendo trazer lives aqui no YouTube, porque ela dá meio que uma cagada no canal, que é uma coisa meio estranha, estou pensando assim, séries que foram interrompidas, temos aí Skyrim e The Witcher, The Witcher 3 deve voltar em algum momento, mas quando sair a versão da Playstation 5 e Xbox Series, deve voltar sim, principalmente se o jogo, se eu conseguir fazer o upgrade da minha Completed Edition, se eu tiver que comprar outro, então vai demorar mais, Cyberpunk teremos também, e Skyrim, Skyrim foi um jogo que acabou dando pouco rendimento, que no final eu fiz 10 vídeos de Skyrim aqui no canal para vocês, não deu muitas visualizações, nem nada, é um jogo que demora muito para fazer os vídeos, porque Skyrim tem muita andança, tem muita encheção de linguiça, então eu acabei dropando também, acabou que não me deu, não me deu vontade de continuar, para ver se ele ia acabar ir placando aqui no canal, então acabou que Skyrim foi realmente dropada, para quem gostava, me perdoem, mas acabou não dando nem certo para mim, nem para o rendimento do canal, séries futuras, continuaremos tendo Dark Souls, tem um mod do Dark Souls 2, que eu tenho que trazer, tem mod do Dark Souls 1, só que eu não tenho Dark Souls 1 no PC ainda, então eu tenho que esperar sair uma promoçãozinha, para mim trazer mods do Dark Souls 1, Nossa Senhora do Dark Souls 1, se eu não me engano, não tem mod ainda, se eu não me engano, não tem nenhum mod assim, de modificação, nada, obviamente mod são de modificação, mas modificação de inimigos, na história, nos caminhos, eu acho que não tem, pelo menos ainda não saiu, e nem sei se vai sair, porque é um jogo bem diferente dos jogos Souls, teremos lançamentos esse ano, não sei se vou trazer algum Far Cry 6, com certeza não, não sei se vou acabar trazendo algum outro, vai ter o canal de FIFA, que vai começar ali em Outubro, que é quando sai o FIFA 22, então para quem gosta de FIFA, vai lá no canal de FIFA Figueroa FC, dá uma pesquisadinha aí, que você acha, Hollow Knight, talvez tenha algum vídeo esporádico aí, que eu estou sem tempo, mas eu quero platinar o jogo, então eu vou pegar todas as lutas de chefe, que eu não fiz durante a nossa série, que faltaram muitas, eu sei, mas era só a minha primeira jogatina, e devo trazer aqui para vocês, em algum momento esporadicamente, assim como foi a luta contra o Kalamit e o Manus, no Dark Souls Remastered, que eu levei, sei lá, seis meses para trazer, mas acontece, talvez tenha aí, e acabe colocando nesses vídeos aí, de final de semana também. Um jogo que eu estou com vontade de jogar, e que acabou tendo um sucesso tardio no canal, foi Minecraft, que teve, assim, ele deu bastante view, depois que a série acabou, então hoje a série de Minecraft ali, é uma das séries com mais views no canal, mesmo que na época tenha ido mal, que é uma coisa meio estranha, que acabou fazendo com que eu durasse a série logo no episódio 20 só, porque eu estava indo mal no canal, e eu também já tinha, estava, tinha desanimado e tal, mas depois a série começou a pegar um monte de visualizações, mas isso tipo, um ou dois meses depois, então talvez, deixem nos comentários se vocês querem, que eu traga séries de Minecraft diferentes aí, talvez séries mais de exploração, e se você é um cara que joga Minecraft, conhece algum modpack mais recente de exploração legal, com bosses e tal, porque apesar do combate do Minecraft ser meio bosta, ainda tem uns inimigos legais e tal, então deixem nos comentários, se você tem algum modpack legal, e se vocês querem ver Minecraft aqui no canal, de novo, talvez eu traga aí também, os vídeos mais esporádicos, porque dá para fazer um vídeozinho mais curtido de Minecraft, mesmo que eu acabei fazendo, um monte de coisa no vídeo, então né, dá para trazer até com uns vídeos de secundária, tipo em uma terça e em uma quinta, e às vezes no domingo tem um vídeo de Minecraft aí mais longo, não sei, isso vai depender de vocês, do feedback de vocês aí nos comentários também, se vocês querem que eu traga Minecraft de volta, a questão também de histórias dos personagens, estou sem tempo para fazer, realmente ocupa bastante tempo de edição e tal, então faz muitos meses, acho que deve fazer uns dois meses, que não tem histórias dos personagens de Dark Souls, eu prometi a do abismo, deve voltar, mas assim que eu tiver tempo, no momento não estou conseguindo, porque como eu voltei a fazer lives, durante três horas, toda semana, a série de Dark Souls, como é uma série mais longa, e os vídeos são mais longos, então a edição acaba demorando mais, tanto por causa da renderização, que demora mais, e quando o vídeo está renderizando, eu não consigo fazer mais nada no PC, porque senão a renderização demora ainda mais, ou seja, demora ainda mais para postar o vídeo, então acaba que eu estou meio sem tempo, para conseguir fazer esses vídeos mais elaborados, como o... contando a história do Dark Souls, que eu até tenho o roteiro escrito, mas eu preciso pegar todas as imagens, fazer a edição e tal, e isso demora, existe um tempo, deve voltar em algum momento, mas não agora, mas vai voltar, esses são videozinhos curtinhos aí, que vocês gostam muito, eles devem voltar, infelizmente eu tive que dar essa pausa, mas eles irão voltar. Séries de Pokémon, estou esperando sair o remake do quarto jogo, para daí pegar aí no nosso querido, como é que fala? Emulador da nossa querida Nintendo, já que eu não tenho o Nintendo Switch no momento, e nem pretendo comprá-lo, porque é caro, né? Então não pretendo ter o Nintendo Switch tão cedo, então a gente deve fazer o emulador, como a gente já fez séries dos três primeiros jogos, série, dos dois primeiros acabando de errado, o jogo bugou, daí fizemos só do terceiro, eu sei que tem muita gente que gosta do Pokémon aqui no canal, assim como eu, estou esperando sair o remake do quarto jogo, que é onde a gente parou, para daí jogar o quarto jogo, e depois continuar, eu nunca joguei, então, né? Seria uma experiência nova para mim, daí eu acabo trazendo aqui no canal também. Recentemente teve uma promoção lá na nossa querida PlayStation Store, que eu acabei comprando vários jogos 2D, 2D, 3D, né? Que seriam Raiman, Legends, Spyro, e eu tenho Crash também, e outro jogo que eu quero jogar muito é Crash 4. Pelo momento eu não vou trazer aqui no canal, porque eu acho que não vai dar view, apesar de serem... O Spyro, principalmente, eu sei que tem algumas partes difíceis nele, mas acho que não tanto. Não vai acabar não tendo séries aqui no canal, eu acho. Talvez tenha uma série em live, então me digam antes de comentar, se vocês gostariam de ver esses jogos mais simples. Pelo momento eu vou platinar, porque eu adoro platinar, principalmente jogos que eu gosto, esses jogos parecem ser sensacionais, então talvez tenha séries em live lá na Twitch, na Thunderline18, N4TAN, Underline18, me sigam lá. Muito importante que vocês me sigam, porque como está tendo live todo dia, lá é um bom lugar para vocês interagirem comigo, é uma coisa bem legal de saber mais sobre vocês, vocês podem dar o seu feedback ao vivo, me chamarem burro, por causa da burrice que tem na live, porque tem muita burrice, principalmente em lives, se no vídeo já tem, imagina a live, que eu tenho que ver o vídeo, tenho que ver se a live está funcionando, e eu tenho que ler os comentários, então, né, é complicado, mas talvez eu trague esses joguinhos mais simples em live, também, para a gente platinar, enquanto conversa ali, e vai falando sobre a indústria em geral. E a última coisa é se vocês querem que eu traga reviews, ou críticas de filmes e séries, como vocês sabem, eu sou muito nerd, então, no momento, eu estou assinando a HBO Go, Disney+, Netflix, e Amazon Prime, eu tenho as quatro principais aí do mundo nerd, tem várias séries, eu ainda não assisti Loki, eu devo assistir Loki por aí, por essa semana, ou na outra semana, eu vou assistir Loki, estou vendo a saga Harry Potter, então, deixem nos comentários, se vocês querem ver eu falando sobre a série Loki, sobre o que eu achei da saga Harry Potter, que foi o meu primeiro contato com ela, se vocês querem que eu faça reviews de outros filmes, que vão acabar saindo, tipo, Viúva Negra, que já saiu, mas eu não vi ainda, e até mesmo de outros lançamentos, ou de outras séries, como Invincible, The Boys, e por aí vai, quando elas forem sendo lançadas, acaba lá, rotinho no meio do vídeo, deixem nos comentários, se vocês querem que eu traga essas críticas, não são críticas, porque eu não sou nenhum entendedor, é só meio que uma opinião mesmo, que eu achei, que eu achei ele ruim, o que eu achei ele bom, e tal, e é isso aí, se vocês querem, deixem nos comentários, se gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, se não for inscrito, me siga no Instagram, no link está na descrição, no link está na descrição, na verdade não tem mais link na descrição, eu estou tentando tirar os links da descrição, por motivos de YouTube, eu vou dar uma testada, então vai ter só o nomezinho ali, do nosso, tanto dos canais secundários, como da Twitch, é só um teste, então não tem tantos links na descrição, no momento, mas é só para ver se realmente, o YouTube não gosta de links, é só um teste, até a próxima, valeu, falou, e fui!